Nos últimos meses, eu tenho percebido que muitas pessoas aqui no Brasil estão tendo suas redes Wi-Fi atacadas por hackers, onde os cibercriminosos invadem essas redes através dos seus roteadores de internet. Aquele roteador que você tem em casa, ele tem sido a porta de entrada para os cibercriminosos, pelo menos uma das portas. E o grande problema é que além de instalarem malwares que roubam dados, que trafegam em sua rede, como nomes, senhas e documentos, eles também podem instalar spywares para monitorarem as câmeras dos seus dispositivos. Agora mesmo, você pode estar olhando para a tela do celular, notebook, computador, e alguém pode estar te espionando aí do outro lado da câmera. Pode ter alguém olhando nesse instante para você. Isso me parece, aliás, muito preocupante. É por isso que eu criei os cursos de segurança digital, que você pode fazer, aliás, clicando no link que eu estou compartilhando na descrição dos vídeos do canal. Nesses cursos, você aprende passo a passo proteger as suas contas e a sua vida contra hackers. Mas, enquanto você não faz esses cursos, eu quero te ajudar e já começar a proteger a sua rede Wi-Fi. Pelo menos com o básico que você precisa saber. Depois, eu posso até trazer um curso específico para redes Wi-Fi abordando todas as possibilidades e proteção avançada, se vocês quiserem. Mas vamos focar nas dicas mais básicas, porém essenciais, para todo mundo nesse vídeo. E não importa se o seu roteador foi adquirido por você ou cedido pelo provedor de internet, pela operadora. As recomendações para garantir a segurança do equipamento são as mesmas. Mas cada modelo tem uma configuração diferente e será preciso consultar, talvez, o manual ou o suporte técnico, no caso das operadoras, porque eles não permitem que você mexa. Infelizmente, esses aparelhos não são projetados para serem fáceis de usar. Se você tiver dificuldades, pode ser necessário, inclusive, pedir o auxílio de um técnico. Então vamos direto à dica número 1. Antes, não esqueça de inscrever-se aqui no canal, botãozinho vermelho logo aqui embaixo, para acompanhar os próximos vídeos. Você pode também me ajudar compartilhando esse vídeo com alguém, deixando o like e um comentário aqui embaixo. Bom, na dica 1, eu quero chamar a atenção para a senha de administrador do seu roteador. Mesmo que você já use uma, acontece que muita gente confunde a senha do Wi-Fi com a senha de administração do roteador. São coisas diferentes. Todo roteador, aliás, tem a parte administrativa que permite você acessar o equipamento, se conectar a ele e fazer alterações diversas no roteador. E é por isso que você precisa não apenas ter uma senha, ou seja, mudar a senha padrão de fábrica, como ter uma senha forte nessa parte. Os hackers sabem que normalmente as pessoas deixam essa parte desprotegida, ou mesmo usam uma senha padrão de fábrica. Então, você precisa revisar este ponto o quanto antes. Essa é a primeira camada de proteção. Troque imediatamente a senha do seu roteador. Repito, não estou sequer ainda falando da senha da rede Wi-Fi, mas a senha da administração do seu roteador. Jeff, eu não sei como que troca. Bom, você pode assistir esse vídeo aqui do lado, o vídeo anterior, onde eu detalhe o passo a passo de como fazer isso através do seu celular. É simples? Talvez esse vídeo possa te ajudar e eu vou compartilhar ele na descrição com você. Antes da dica número 2, eu queria chamar a sua atenção, porque ao atacar o seu roteador, os hackers normalmente fazem a estação com um intuito, que pode ser desde congestionar a largura de banda, ou seja, algo irritante e prejudicial, tornando sua rede Wi-Fi lenta. A internet fica péssima de você culpando o provedor. Às vezes o problema está em seu roteador. Na hora de fazer streaming ou de usar para jogos ou filmes, nada funciona. Pior ainda, eles podem estar usando a sua largura de banda para isso, como minerar criptomoedas. Eles podem também espionar o tráfego de internet. Ao se conectar à sua rede Wi-Fi, será possível espionar todo o tráfego a partir de qualquer dispositivo conectado a ela. Isso inclui seu computador, telefone, computadores ou telefones de sua família. Os hackers também podem usar um sniffer, um sniffer de pacote para monitorar o tráfego de internet em tempo real e capturar tudo o que é enviado e recebido em sua rede. Pior ainda, eles podem acessar conteúdo ilegal através do seu roteador. Aqui nós temos uma preocupação adicional. O hacker pode usar sua rede Wi-Fi e usar a sua conexão de internet para visualizar ou carregar mídia ilegal, transmitir ou baixar conteúdo pirata, fazer compras na data web e muito mais em seu nome, porque o endereço IP atribuído ao seu roteador é de sua responsabilidade. Depois, a polícia pode bater em sua porta, querendo explicações. E até você conseguir provar que não foi você, entendeu por quê? Eu sempre digo para você não emprestar Wi-Fi para ninguém. É, meu amigo. Ele também pode instalar malware no roteador, hackear o firmware do equipamento, carregando seu roteador com malwares que preparam o terreno para ataques adicionais, ou espionagem futura. Ou mesmo mapear a sua rede Wi-Fi. Quem fez o nosso curso de segurança digital, que o link está aqui embaixo, sabe do que eu estou falando. Até mesmo, eles podem atacar outras pessoas ao usá-lo como parte de um enorme ataque DDoS, ou alterar as configurações do DNS, com o objetivo em comum, enviar, ou melhor, redirecionar, seu tráfego da internet para endereços falsos. Entendeu a importância de fazer essas alterações que eu estou trazendo aqui para você? Com a senha de administrador já corrigida, você vai seguir para a segurança do software do seu equipamento. Um hábito que você precisa criar, pelo menos uma vez ao ano. Verifique se tem atualizações disponíveis em seu roteador. Atualize o equipamento. Perceba que são tarefas que você precisa fazer conectando-se ao equipamento. Eu sei que muita gente não sabe como fazer isso. E é por isso que eu te indiquei aquele vídeo lá no comecinho. Porque nele eu mostro como você vai fazer o passo a passo para se conectar ao equipamento. Proteger o roteador contra ataque hacker não é algo muito difícil de fazer. E é por isso que alguns provedores de internet impõem restrições de conexão às configurações desse equipamento. para inibir o acesso direto aos roteadores pelos clientes mais mal informados. Mas os criminosos terminam encontrando caminhos, muitas vezes usando páginas na internet, para explorar brechas nesses equipamentos e alterar suas configurações. Além dos problemas de configuração, como senhas fracas, um dos maiores riscos para estes equipamentos é a idade. Embora eles possam ser usados por muitos anos, nem sempre as fabricantes continuam disponibilizando atualizações de segurança para o software, deixando esses roteadores vulneráveis. e responde quanto tempo faz que você atualizou o firmware do seu roteador. Chamado de firmware, o sistema do roteador nem sempre é atualizado automaticamente em computadores e celulares. Uma vez conectado, você precisa ir até a parte de administração do roteador, ou ferramentas, tools, se tiver em inglês, e verificar se existem atualizações disponíveis. Caso tenha, você atualiza o equipamento. Bom, o princípio é, se há uma atualização disponível, é porque tem uma falha de segurança e a fabricante está disponibilizando a correção. Uma correção que só você pode fazer. Alguns fazem de maneira automática, mas não são todos os roteadores. Então perceba que, em alguns casos, você precisará reconfigurar o equipamento depois de atualizá-lo para voltar a acessar a internet. Dica número 3, não menos importante, você precisa cuidar de uma coisa essencial. O usuário e senha, agora sim, da rede Wi-Fi. Chegamos na senha do Wi-Fi. Para não confundir lá com a primeira dica, estou trazendo essa dica no final do vídeo. É importante trocar a sua senha do Wi-Fi para uma senha realmente segura, que apenas você saiba. E se necessária, uma segurança, uma camada de segurança adicional, eu indico que você também use o controle de Mac. Ou seja, cadastre cada equipamento que poderá ter acesso à sua rede. Lembre, se você não sabe fazer essas configurações, o vídeo que eu compartilho com você aqui embaixo na descrição tem o passo a passo. Ou você pode ainda chamar um técnico para te ajudar. Os ajustes com essas três configurações básicas certamente tornará o seu roteador muito mais seguro. Trocar a senha do administrador, atualizar o firmware do equipamento e trocar a senha do Wi-Fi se necessário, ativando o controle de Mac. Jeff, isso tudo vai me ajudar muito. Com essas três configurações, sua rede Wi-Fi estará muito mais segura. Ficou com dúvidas? Você pode deixar aqui embaixo nos comentários desse vídeo. Só não esquece de compartilhar ele com alguém e inscrever-se aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. Você pode também me seguir nas redes sociais. Lá no Instagram, no canal JTMS, eu tenho compartilhado dicas curtas de um minuto que podem te ajudar no dia a dia sobre tudo que tem a ver com tecnologia. Não esquece de me seguir por lá também. E a gente se vê como sempre aqui no YouTube e no próximo vídeo. Até logo então. Grande abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho